Fala galera, meu nome é Henrique Alves e sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas, mais um vídeo super especial para projetar lançamento da Netflix. E dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade da série My Little Pony, desde sua marca, ganhar uma quarta temporada. E eu decidi gravar esse vídeo, pois muita gente que já assistiu a terceira temporada da série de animação, que teve apenas um episódio, veio me perguntar se ela ganhará ou não o quarto ano. E quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu curto falar sobre animações e também sabe que eu não gosto de ficar enrolando. E por causa disso, eu não perco tempo e já começo esse vídeo trazendo uma ótima notícia para quem curte a série, pois a quarta temporada dela está confirmadíssima. Isso porque o serviço de streaming, antes mesmo de lançar a série, já tinha prometido vários capítulos especiais, além de vários episódios já produzidos. E por causa disso, eu acredito que o quarto ano da série de animação já esteja chegando aqui no Brasil entre janeiro e abril do ano que vem. E você já assistiu a terceira temporada de My Little Pony? Deixe sua marca, gostou do que viu e não houve hora de assistir a nova temporada da série? Deixe aqui nos comentários! Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo, isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte filmes e séries, esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo, me siga nas redes sociais que é o arroba Henrique Alves TV. Um grande abraço e até o próximo vídeo, valeu galera, fui! Tchau! Tchau, tchau!